eu recebo muitos whatsapp pastor como é que você conseguiu fazer para vencer a carne e elas acham que eu vou liberar pastor Aguinaldo uma receita mágica é uma oração, foi uma injeção que você tomou é um chip que botaram na sua cabeça não irmão, primeiro eu faço a minha parte e depois Deus cumpre com a parte dele